Sou um filho criado sem pai, neste mundo não tenho ninguém. Me comparo com a garça branca, sem destino ela voa também. Vou seguindo a estrada da vida, com alguém no meu pensamento, que jurou um amor sincero. Mas foi falso o seu juramento. Não consigo apagar da lembrança o semblante deste alguém. Quando chega nas noites de lua, este pinho soluça também. Eu vagando faço serenata, pra aliviar o meu sofrimento. Até a lua parece chorando, quando ouve meus tristes lamentos. Vejo as flores no jardim tristonhas, já os pássaros não cantam também. Tudo isto de mim compadece, a ingrata remorso não. Eu desprezo só por eu ser pobre, foi um rico seu contentamento. O dinheiro vai ser seu engano, Deus castiga o seu juramento. Carça branca fez a despedida, e voou pelo mundo além. Deixou penas como lembrança, comparando e eu deixo também. Deixou o mundo parar aquela ingrata, e o remorso do seu fingimento. Pois a morte vai ser meu bom sonho, aliviando meu padecimento. A morte vai ser meu bom sonho, aliviando meu padecimento.